E aí galera, tranquilos? Aqui estou novamente para mais um vídeo. Desta vez vamos continuar a nossa jornada de servidor místico e... Bora lá galera! Primeiramente eu vim fazer uns rushs de DZ do Shiny Bronzong. Não foi uma quantidade muito significativa, porém já deixei umas Brokers ali no Pokémon que eu quero lá na frente para o meu personagem. É um Pokémon que eu acho muito, muito maneiro, ele tem duas passivas bem legais, tem um Protect ali e, pelo menos, é assim, se ele tivesse um Blink e também o Levitate, ele seria o Pokémon perfeito, mas daí quebraria tudo, né? Então, no geral ele é um Pokémon bem legal de você ter para fazer alguns conteúdos, até mesmo testar, né? Vai que ele encaixa alguma rush. Eu sei que ele não faz parte de rotação nenhuma, tudo, mas vale o teste, tá? Vale o teste ali numa condição bem específica. Como eu nunca tive um, com certeza eu iria testar, não significa que vai ser bom, beleza? Porque tem a rotação fechadinha já, né? Da Iron Heart, que também é bem forte. Eu estou bem mais animado, assim, sendo bem sincero, para ter a minha Shiny Mawaii do que ter, propriamente, algum outro Pokémon. Eu quero muito testar ela, Pokémon com puxão, assim, eu sempre quis ter, sabe? Para comparativo do Shiny Rampardos, que é um Pokémon ali que tem um dano bem alto, bem forte, mas ele só tem isso. Normalmente, os Glans que eu joguei não tinham muito puxão. Só agora, na Iron Heart, eu tive uma experiência com o Magneton, mas o Magneton, coitadinho dele, todo estrambelhado ali. Eu quero ver um Pokémon forte em ação, sabe? Eu sempre gostava do design do Zoroark e também o fato de ter puxão, assim, eu achava ele muito, muito badara, tá? Voltando aqui à questão do DZ, né? Porque eu sempre vou divagando. É uma DZ bem complicada, então não vá muito extrapolando a questão do Luri, porque tem horas que os Metagross só estão uns combaços ali, muito fortes. Aqui tem que vir de Lumberry, tem que vir com o Barry defensiva, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu estava tankando de Shining King Clank, ele está quase, praticamente, no mais 50. Estou tentando ver se eu consigo fazer Sphinx, mas está difícil. Me matei de novo lá, que nem um imbecil. Então, eu estou bem de saco-cheio com aquela quest. Mas eu acho que pela força do ódio, quando abrir lá, eu vou me enfiar lá dentro e não vou sair até donar. E agora que eu pego emprestado o Meme Kill, e fico lá até a finalização da quest, porque ela não tem muita instância, então dependendo do qual o display tem lá, tem que dar uma esperadinha, beleza? Estou chegando perto da parte do boss, e vou mostrar, acho que, mais uma Raw para vocês. E, basicamente, essas DZs de ouro tem umas recompensas muito, muito boas. Basicamente, a questão do Cat, se você for também na Shinesilvion, se você for no Mega Abisol, que ambas estavam juntas ali, postada na questão da semana que a gente estava jogando, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida relacionada a DZ, qual que vai ter, ali no calendário tem certinho para vocês qual Pokémon que vai dar para fazer DZ. Eu tenho alguns amigos que estavam fazendo Terminitan, teve outros que estavam fazendo a Shinesilvion, até eu quase consegui uma PT de Shinesilvion, mas eu tive que sair, tive um compromisso bem na hora, fiquei bem triste porque eu queria dar uma testada ali, pelo menos para conhecer a rotação. Eu fiquei feliz que eu consegui fazer algumas runs dessa DZ para conhecer até onde que eu posso lurar, onde estão os Pokémon, porque essa curva de aprendizagem é muito importante, principalmente se você está de tanque. Tem algumas pessoas que perguntam para mim como que é, para passar algumas dicas de como lidar de tanque, como lidar de dano, e eu não sou especialista, tá? De longe, eu sou um player que estou conhecendo nesse servidor o contato direto com várias DZ, mas o que eu posso passar para vocês é meio que o conceito geral que você tem que entender primeiramente a sua função, não que seja uma dica magnífica, e sempre tentar ser o mais eficiente na função que você está exercendo na DZ, vamos usar ela como exemplo. Eu sendo tanque, eu preciso primeiramente fazer o lure corretamente, não deixar o Pokémon em posições muito ruim, por exemplo, em paredes ali, que em vez do meu Pokémon estar livre para oito espaços ali de Pokémon selvagem, eu limito ele para dois, três ali, e pode acontecer o GR. Outra coisa, eu não posso ser no lure, eu não posso extrapolar a questão de movimentação para não virar os Pokémon, porque lembrando, o pessoal que está comigo, sendo dano, os Pokémon que eles estão ali, normalmente não é tanque, então, se virar, mesmo que seja um Pokémon furrequinha ali, vai ter um perigo bem alto. Essas DZ de ouro aqui, eu lembro que uma vez virou um Bronzorzinho, ele quase matou o cara ali, cara, tipo, imoral, o bichinho estava pistola, tá bom? Então, entender a sua função e começar a se adaptar com a curva de aprendizagem, fazendo ali as vezes que você está, desde que seja lá a Biart, que é a mais fácil, né? O Asselgor, o próprio Shiny Clank, né? Você entender primeiro onde estão os Pokémon, sendo tanque, você tem umas funções um pouquinho a mais do que os outros, porque, normalmente, se você é dano, se você é dano, você só espera o tanque fazer o lure ali, fica ligeiro, bate ali o stun bonitinho para ajudar quem está lurando a não ficar sofrendo, né? Porque, quando fecha o lure e quando o player para de lurar-se no tanque, normalmente, ele bate o Paralyze ali e não tem stun. Então, acabou o Protect e tudo, é bom ter o stunzinhozinho já engatilhado para poder curar, então. Também tem a questão da função de ser dano, mas eu acho que, se você for o dano da DZ, é bem simples de lidar, é só você acompanhar, não atrapalhar ali alguma parte da rotação de quem está lurando, que é bem difícil acontecer isso, e basicamente é isso, tá bom? Eu gosto de fazer a função de tanque quando eu conheço o mapa. Quando eu não conheço muito o mapa, eu fico um pouco inseguro, mas fazendo ali 1, 2, 3, 4 run, eu já estou craque na questão de lurar, e só preciso acertar a questão da minha movimentação, que eu acho que, na minha visão, é onde eu mais erro, assim. Quando eu quero dar uma esticada a mais, eu acabo deixando virar os pokémons, e isso dá uma complicada, eu posso até botar em risco o pessoal da minha PT, beleza? Agora, eu vou falar para vocês o resultado de uma hora de caçada. Eu não vou mostrar a gravação, porque vai ser a mesma coisa que vocês já viram, e daí depois a gente volta para bater um papo na minha outra hora, que daí eu fiz uma mudança no meu time, beleza? Vamos lá. Mais uma horinha concluída, vamos ver o resultado. Primeiro, vamos lá entregar as duas tasks, né? A primeira do Caesar, segundo dia entrega o da Shadow Influence, faltam mais três, né? Voltando a partir de agora. Depois ele vai, acho que no quinto dia ele pede 300 pokémons, daí, caçar uma horinha ali, já dá para fazer certinho. Daí dá para liberar o resto da quest e derrotar o boss. Eu quero fazer o... Não que eu esteja muito desesperado para concluir, mas é interessante sempre, quando chegar no progresso ali, já adiantar e fazer. Vou entregar aqui o Faulkner também. Ó, beleza. 355, tá legal a questão do up. Passei uma horinha só. E agora vamos para a parte, né? Que vocês estão esperando há muito tempo. Tanto aqui para ver quanto que deu o lucro, na questão de uma hora caçada. E também a venda no domingão, que o mercador está aqui do meu lado, ó. Bastante refstone. 420, acelerei. Eu estou melhorando cada vez mais a minha rotação. Em breve eu vou trocar um dos meus pokémons, como eu havia comentado com vocês, pelo, provavelmente o Lucario, pelo Shiny... Shiny não. Pelo Kingclank, normalzinho, para fazer uma rotação ainda melhor. Eu quero ver o máximo que eu consigo, otimizando o máximo de pokémons, que eu consigo derrotar a Selvagem em uma hora. 420 está excelente. Hora que era para ser 426, que eu comecei a contar a partir do segundo lure. Opa, errei aqui. Não teve nenhum boss, tá? Só Kirlia e Haltz. E o saque deu 567, sem nenhuma shard e sem nenhuma item de boss, aquele dogzinho de 100k, né? Aquele colarzinho. Beleza? Se eu tivesse dropado uma shard aqui, já ia cair para 700k. Mas está um valor muito bom, sério. Está muito legal. 40k green hair. E, cara, esse elixir aqui se paga demais, tá? O balde elixir é muito, muito bom. 15%, né? 15 minutos, 20% ali de aumento. Dá uma agregada legal, legal. É muito bom mesmo. Então eu sempre vou estar utilizando. E aqui, chegamos no mercador. Welcome, aqui. Vender. Vamos ver se tem alguma coisa que eu não vou vender. vai ser o golden nugget, tá? Eu vou tirar. Esse aqui eu vou segurar porque é para fazer criticar o charme. Esse dog collar aqui não me veio na cabeça o que eu posso utilizar, mas, ó, esse sumpice é um dia que eu peguei da semana para dar uma farmadinha. Dá para vender para player? Dá. Ah, tá. Eu vou segurar. Não, não vou segurar, não. Coisa nenhuma. Vou vender porque esse aqui eu tentei vender quatro vezes no marketing e não vendeu. E todos meus amigos já concluíram. Esse aqui não foi da semana fechada. Possivelmente, tá? Provavelmente também. No próximo domingo vai ser literalmente uma semana fechadona caçando de domingo a domingo, sabe? Para fechar bem a questão do lucro. 3.3 só aqui no mercador. Vou vender, tá bom? Daí, estamos aqui com quase cinco. Está ótimo, cara. Ótimo demais. Então, vamos prosseguir. Bom, galera. Agora estou na minha segunda hora. Aqui começamos a próxima semana em ação. Porque todo o farm que eu fizer a partir dessa hunt aqui, desse vídeo, vai ser para o próximo domingo. Vai ser completinho para nós ver. Nós vermos, né? Qual que vai ser o resultado no próximo domingo. Vocês viram que foi bem legal ali. 3kk no NPC mercante da Nightmare. Os outros dois NPC que eu vendi, o Hug e o NPC normalzinho ali que pega os item mais forrequinho. Juntando os dois, deu uns 600k, tá bom? Eu só não mostrei porque eu fui muito longe lá e o vídeo estendeu um pouco demais para o meu gosto. Achei que ficou bem maçante, tá bom? Galera, aqui é o seguinte. Eu mudei um integrante do meu time. Eu tirei o Lucario, por enquanto, que é um frontal sem stun. E coloquei os Elds dele no meu Shining... Perdão. No meu Clank normalzinho que meu off-tank de tier 3, tá bom? Então, esse Clank normal, sem seu Shine, ele é o off-tank, né? Digamos, secundário do meu time. Porém, em vez dele ter um Siles, ele tem stun também. Então, basicamente, eu estou rodando aqui esse meu time com dois off-tank, certo? Um deles, o principal, que é o Shine for a Thress. E o Clank, que eu chamo, né? O King Clank, ele está indo com o ataque 4 também e ele fica com o device, tá bom? Quando ele é um pouquinho mais fraquinho, ele vai ficar com o device. Porém, essa é a minha estratégia que eu vou fazer a partir de agora. Só que nessa hunt em si, como ainda eu não estou... Eu não tinha, na verdade, Rosely Berry e não tinha nem no Market para vender, eu optei por deixar o device no meu Forretress nessa hunt aqui e utilizar ele como um Pokémon finalizador, tá? Como eu já estou um level avançado, meu level Nightmare está bem bom, ele finaliza igual o Lucario, bem tranquilo, só que ele tem mais um stun. Então, basicamente, o meu time inteiro, tirando o meu Zong, tem stun, né? E o meu Metang, no caso, também. Porém, os dois são finalizadores, bem rápido até, e eu não tenho quase risco nenhum de tirar um Pokémon que dá Paralyze e colocar um que dá stun, dá uma segurança um pouquinho maior, mas a minha estratégia é utilizar ele com o device, utilizar o Forretress, o Shine Forretress para lurar, e quando for a vez dele, do King Clank, eu ir lurando com ele, bater a poção de ataque e finalizar o lure sozinho com ele. Mas ainda não consegui, porque, querendo ou não, eu vou ter que gastar mais uma Loom e mais uma Roseli. Então, eu já botei ele no Craft para ter bastante e conseguir caçar nessa hunt aqui. Se não tiver, porque, querendo ou não, é um tempinho ali para você pegar os pontos, eu vou ter que farmar Matinho fora da Outland Orr para fazer mais Barry, já que, querendo ou não, até se eu fosse dar mais uma focada hard, dá para fazer um dinheiro bem legal, porque está faltando bastante dinheiro no mercado. Mas, o meu foco principal agora é pegar o Rank 100 e prosseguir aqui para dentro da Nightmare, fazer as quests, porque eu estou bem atrasado em relação a quest, não é algo que está me travando muito, mas eu quero já ir adiantando para o pessoal as quests e não deixar tudo acumulado para próximo do Level 400, que eu quero chegar lá já meio que livre de algumas quests e também as testes que eu já adiantei bastante para chegar no 400 e resetar, que é a outra virada de chave, vai ter outras, outra formação de equipe ali para fazer a Cosmic, para fazer outros conteúdos, então, se não você deixa, eu senti muito esse problema no meu outro personagem, eu deixei muito conteúdo acumulado, muito mesmo, e cheguei a um ponto ali que me afogou, cara, de conteúdo, eu tinha tanta coisa para fazer que eu não tinha ideia de qual começar e comecei a apavorar ali, mas então, eu estou escondendo bem essa questão de conteúdo e fiquem tranquilos que eu vou trazer para vocês, tá? Então, nessa hora aqui, só mostrar que eu peguei e fiz a rotação diferente somente com o meu Clank normalzinho e nessa hunt também eu utilizei o Totem de XP juntamente com o Boost, né, e também a Estamina Verde, deu 8.5k de KK de experiência por hora e derrotei bastante Pokémon, beleza? Agora, vou mostrar para vocês o resultado e bora continuar o vídeo aqui. Mais uma horinha, galera, dessa vez, vocês viram que eu estou com uma rotação diferente, mas nada absurdo, né, que é utilizando o meu outro Off Tank, basicamente, eu gostei demais, dá para fazer uma extensão ali, eu ainda não estou utilizando aquela estratégia de colocar o device no Boost, é, o device com o Boost nele, né, e finalizar com a poção somente com ele sozinho lá, com a poção de 70%, mas, né, querendo ou não, ele caindo no meio do Lura ali, tendo um instante, um seguro pra caramba, né, porque, querendo ou não, o Luka só tem um Paralyze, já ajuda também na questão do manejo, é a palavra que vocês gostam aí. É, vamos ver quantos que eu derrotei, porque eu estou ansioso aqui, eu não olhei ainda, tá, saque, tá, eu dropei uma Corrupt, eu dropei também aquela, ah, ela não aparece aqui, aquela pedrona que tem como trocar com o Duque, acho que é alguma coisa, Aura ali, deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí, não, será que ela está aqui? Essa aqui, eu peço a Solid Fade Aura aqui, uma dessas que dá pra trocar, ainda tem que ver as opções, me falar uma vez que é por item de boss, detalhes, dando aqui, derrotei 403, só que assim, eu comecei a registrar a Paralyze, depois de uma volta, depois de uma volta, então, se for calcular ali, mais uns 24 Pokémon, teria, mais ou menos uns 427, 437, né, são 24, então, 437 Pokémon, ainda vou pegar o registro inteiro, tá bom, e vou tentar chegar nos 440, tá, vamos ver se eu consigo ali, mas dessa vez eu usei Revive e tudo, então, tem um gasto envolvido, saque 583, lembrando que eu não dropei nem Shard, e nem item de boss, então, se tivesse ali, só ia potencializar mais o lucro, gostei bastante, agora vai ficar, para domingo que vem, para vocês terem ideia, Green Hair, 39, certo, e eu estou com, cadê, eu estou com mais, estou com 42, por causa daquela primeira volta, que eu fiz, e, peguei também essas Curry Flower, para fazer Berry, que acabou, não tem no Market, é estranho o professor falar isso, que não tem Berry, mas eu vou ter que dar uma paradinha ali, pegar os matinhos no, fora da Outland, para fazer a Roseli, Berry, e poder caçar nos meus Haltos ali, feliz da vida, beleza, então, a partir de hoje, domingo, vou começar a guardar todos os itens, novamente, para domingo que vem, eu vender tudo, a gente vê uma semana fechadona, beleza, bora lá galera, e para finalizar esse vídeo, vou abrir mais uma vez aqui, os tokenzinhos em Chamute, para ver se eu dou alguma sorte, é bem provável que não, porque já faz uma leva ali, que está vindo só porcaria, aí eu já armazeno aqui, quer ver, já coloco aqui no meu armazenamento, de Haltos aqui, esse Lucky 4, até pensei em utilizar, mas não sei, não sei se eu vou utilizar ele, provavelmente eu vou vender, tem até essa estrela perdida, vamos abrir aqui com o Cater, token, 1, 2, 2, 3, 3, e boom, vem o Accuracy Tier 3, falei para vocês, que só vem porcaria, dá para fundir, esses Haltos aqui, e ver se vem alguma coisa, mais interessante, é um gastozinho salgado, é, mas daí você pode pegar, e tentar a sorte, para conseguir algo melhor, eu nunca mostrei nativa, só mostrei, tipo, literalmente eu fazendo, é algo que eu não estou, planejando, sendo bem sincero, para ficar gastando mais com isso, mas, vamos dizer que, por enquanto vai ser, eu vou mostrar aqui para vocês, e vai ser a minha última vez, fazendo isso, tá bom? Quando você termina clones, tá? Que é um conteúdo, que você conclui mensal, vai lá com 3 amigos, né, incluindo você, para fazer, é, como se fosse, simplificando, derrotar todos os pokémons, que você tem que quebrar, os tubos ali, dos clones, né, e, no tempo determinado, quando você está no primeiro nível, eu achei bem difícil, ele estava bem fraco, e o tempo era bem curto, mas a clones 4, eu achei bem ok de lhe dar, é só não moscar, para não morrer, porque os pokémons, não tomam disable, comparativo ao primeiro level, aí você vai, conclui ali, bem de boa, é 40, mais de 40 minutos, tipo, sobra demais, dá para fazer com muita calma, pega, abre de dois em dois, em comparativo do, do primeiro, que você tem que dar uma acelerada, senão você não termina a tempo, sério, então, depois que você termina, você libera a máquina de fusão de held, aqui você pode fazer, para, pegar três helds do mesmo level, e gasta um cashzinho, para dar upgrade, no tier superior, aí você pode tentar, dar sorte de pegar, algo mais interessante, do que, propriamente, os helds de lixinho, que você pegou, né, é uma questão, de pura sorte, tá, pura RNG ali, não tem como prever nada, se você for sortudo, você sai aqui, com uma boa grana, se não, você sai perdendo, vamos fazer aqui, só para mostrar para vocês, vamos colocar aqui, ó, dois, três, foi, o que veio aqui, que eu nem vi, deixa eu abrir aqui o inventário, veio o que, porcaria, mais um regenerator tier 4, agora eu vou colocar esses três aqui, tier 4, vou gastar um dinheiro, que eu não queria, mas vamos lá, ó, hardens 5, tá, então, isso aqui eu vendo, para, para o pessoal, fazer o tier 6, né, ou eu guardo também, eu guardo para, quem sabe, uma hora, pegar, é um dinheiro gasto, que eu acho que hoje em dia, não vai mais sentido, beleza, então, ó, gastei até praticamente um cacá, para fazer essa brincadeira aí, mas, queria mostrar para vocês, tá, beleza, então, normalmente, eu recomendo só parar no 4 ali, acho que ir para o 5, é um pouco mais arriscado, beleza, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, falou, abração, e, fui!